Se você já tenha visto em algum lugar, algum vídeo como esse de escaldapés de gelatina. Ele é conhecido como Jelly Spa, Jelly Scaldapés, Jelly Pedicure e tem outros nomes com jelly, que é gelatina em inglês. E se trata de um pó que você joga na água e faz com que, conforme ela esfria, vá se transformando em gelatina. E várias alunas minhas pediram pra eu passar uma receita desse produto. Então eu fui investigar que ingrediente é esse que transforma a água em gelatina. E de acordo com as minhas pesquisas, o ingrediente responsável por isso é o poliacrilato de sódio. O poliacrilato de sódio é um pó branco super absorvente capaz de absorver muitas vezes seu próprio peso em água, criando um gel macio e estável. E ele é usado em cosméticos e em uma ampla variedade de produtos como fraldas de bebês, produtos de limpeza doméstica e também aquele gel de retenção de água na jardinagem. Entretanto, o poliacrilato de sódio é um produto sintético com biodegradabilidade muito lenta. E por isso, o impacto dele no meio ambiente é questionável. Se o seu propósito é fazer cosméticos e produtos naturais que respeitem o meio ambiente, talvez esse não seja o melhor ingrediente para você usar no seu escaldapés. Algumas opções mais naturais seriam linha Cixia, que absorvem a água e formam um pouco de gel. Poderíamos também usar a Goma Guar, a Goma Xantana, que torna a água mais espessa. Mas dificilmente o resultado seria tão satisfatório usando apenas esses ingredientes naturais. Mas se você conhecer outro ingrediente mais ecológico que tem esse efeito de transformar água em gelatina, me conta nos comentários que eu vou querer testar. Mas se ainda assim você quiser fazer um gel spa, um escaldapés de gelatina, pode comprar o poliacrilato de sódio no Mercado Livre ou em outro site que você entrar no Google. Você digita lá poliacrilato de sódio comprar e o Google vai te mostrar várias opções. Quando ele chegar na sua casa, você pode fazer uma mistura dele, que é um pó branco, com outros ingredientes, como óleo de coco, de abacate, semente de uva ou outro óleo vegetal da sua preferência, que depois vai trazer emoliência à pele. Óleos essenciais para trazer os efeitos terapêuticos relaxantes ou revigorantes, dependendo de quais você usar. E também ervas e flores secas para enfeitar essa mistura. Eu ensino uma receita de esfera efervescente apenas com ingredientes naturais em um outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu não recomendo você juntar no mesmo escaldapés o poliacrilato com o bicarbonato e o ácido cítrico, que são as bases dessa receita da esfera efervescente, que eu ensino nesse outro vídeo. O poliacrilato pode afetar a formação de bolhas e a efervescência e a textura da gelatina também pode ser prejudicada. Então, agora que você já sabe o segredo, qual é o ingrediente-chave do spa de gelatina, pode decidir se vai entrar nessa onda, já que eles estão bem altas no momento, ou se vai deixar a ideia de lado por causa dessa questão ambiental. Se você se preocupa ou atende clientes que tenham como valores o uso mais consciente de cosméticos e de produtos nas questões ambientais, o poliacrilato pode não ser um ingrediente bacana de você usar no seu escaldapés, mas isso é uma escolha de cada um. E infelizmente, como eu disse antes, por enquanto, eu não encontrei um ingrediente substituto com melhor biodegradabilidade e, portanto, mais amigável ao meio ambiente. Assim que eu encontrar, eu conto aqui pra vocês. Mas me conta o que você acha se isso vai te impedir de fazer o gel spa ou se você vai fazer mesmo assim. Além disso, se inscreva no meu canal, curta e compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Até mais!